Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Júnior Moraes aparece no BID, mas só poderá estrear pelo Corinthians no Mata-Mata do Paulistão. Na tarde desta sexta-feira, 18, o Corinthians registrou o contrato do atacante do clube, Júnior Moraes, no boletim informativo diário, BID, da CBF. Dessa forma, o brasileiro naturalizado ucraniano está liberado para jogar pelo time do Parque São Jorge. O vínculo dele com o clube paulista vai até dezembro de 2023. Galeria. Gil faz pênalti e vira vilão na derrota do Timão no derby. Veja notas contudo. O centroavante de 34 anos não poderá fazer sua estreia no domingo, 20, contra o Novo Horizontino, às 16h, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão, pois ele só pode ser inscrito na lista do Timão na competição após a fase de grupos, como Lance. Explicou aqui. Tabela, falta pouco. Simule os últimos jogos do Corinthians no Paulistão. A tendência é que, após a fase de grupos, Júnior Moraes substitua o volante Gabriel ou o meia Gabriel Pereira. Ambos negociados pelo Corinthians durante o campeonato paulista, na lista do clube para o restante da competição. O centroavante vem treinando com o restante do elenco. O prazo final para o Timão fazer alterações na lista, após o encerramento da fase de grupos do Paulistão é 22 de março de 2022. Lista do Corinthians para o Paulistão goleiros. Carlos Miguel, Cássio e Ivan Laterais. Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro, Lucas Piton. Zagueiros. Gil João Vitor, Raul Gustavo e Robson Bambu. Meias. Duqueiroz, Cantilo, Gabriel Asterisco, Xavier, Paulinho, Adson, Juliano, Luan, Rony e Renato Augusto Atacantes. Gustavo Silva, Jô, Roger Guedes e William, Asterisco negociado com o Internacional. Lista B do Corinthians para o Paulistão goleiros. Matheus Donnelli Laterais. Léo Mana e Reginaldo Zagueiros. Lucas Belezi e Robert Renan Meias. Guilherme Biro, Kevin, Matheus Araújo e Gabriel Pereira Atacantes. Gustavo Mantuan e Felipe Augusto Contrato do Júnior Moraes no sistema da CBF. Foto. Reprodução. Site. CBF. Saiba Mais Mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula Gigante. Responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.